Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje de Quanto Mais Vida Melhor. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Quinta-feira, 24 de março, no capítulo de hoje. Depois de ter sido perseguida por Rony ao longo de toda a Tijuca e ter feito de tudo para conseguir escapar das garras do irmão de Neném, Guilherme resolve recorrer a Flávia e contar com a ajuda da verdadeira dançarina para se esconder do marginal. Com medo de ser encontrado e de ter que arcar com as consequências de ter aprontado feio para cima de Tucão, o doutor vai se esconder justamente dentro de sua clínica. Mostrando que não está de bobeira, Rony vai rapidamente descobrir o paradeiro da dançarina e vai invadir a clínica Monteiro Bragança acompanhado de seus comparsas. Rendendo a secretária de Guilherme, o marginal entra na sala do cirurgião e vai encontrar o doutor ao lado de Flávia conversando. Muito furioso por conta da fuga da dançarina, o irmão de Neném vai dizer Então é aqui que você estava se escondendo? Mas não adianta muito não, ninguém consegue me enrolar. Eu falei que eu ia te pegar e eu te achei, Flávia. Agora pode ir se mexendo, você e o seu amiguinho aí. Os dois vão sair daqui agora comigo. Sem entender nada, a verdadeira Flávia no corpo de Guilherme ainda vai tentar argumentar e perguntar o motivo de estar sendo levado junto da falsa dançarina. Sem dar muitas satisfações, Rony vai sequestrar Guilherme e Flávia e vai mandar seus capangas renderem os dois e fazerem com que eles saiam da clínica antes que alguém apareça e descubra o que está acontecendo. Longe da Lia, enquanto jantam em um restaurante e conversam sobre seus próximos planos para alavancarem as vendas da Cosméticos Rolingue, Carmen e a falsa Paula vão acabar sendo abordadas por dois homens bastante inconvenientes. Enquanto o neném tenta arrancar informações da loira e tentar descobrir a senha do cofre que ela guarda em seu escritório, os dois intrusos sentam na mesa das duas mulheres sem serem convidados e um deles já vai passando a mão na perna de Paula Terrari. Irritadas, as duas então avisam para os homens que são namoradas e pedem para que eles saiam de suas mesas imediatamente, mas os rapazes insistem em provocar as empresárias, chamando elas de mal amadas e de histéricas. Furioso com o abuso dos dois homens, neném não perde tempo e deixa logo transparecer o seu lado encrenqueiro. Cheio de raiva, o jogador parte para cima dos dois cafajestes e com a ajuda de Carmen consegue expulsá-los do restaurante no qual estão jantando. Do outro lado da cidade, a verdadeira Paula Terrari também vai se ver em uma situação bastante complicada ao ser intimidada por Trombada para participar da próxima partida do time do América. Apavorada com a possibilidade de ser descoberta, já que não joga absolutamente nada de futebol, a mãe de Ingrid vai ter uma grande ideia para tentar aprender a jogar em pouco tempo. Sabendo que Neném é muito próximo de suas filhas e que as garotas sabem absolutamente tudo da carreira do artilheiro, Paula decide pedir a ajuda de Tine e de Bianca para aprender a jogar bola. Usando como desculpa a sua lesão, a empresária vai afirmar que está com medo de ter esquecido de como se joga e que somente as filhas podem ajudar mostrando para ela o que fazer com a bola nos pés. Mesmo desconfiadas com o pedido de seu pai, as duas meninas vão prontamente se colocar à disposição para ajudar o artilheiro e juntos, os três vão até o gramado mais próximo de sua casa para praticar um pouco com a mãe de Ingrid. Agora, participe com a gente e diga nos comentários o que você está achando da novela das sete. Você acha que Paula vai conseguir aprender a jogar futebol para se passar por Neném nos Jogos do América? Que nota você dá para a atuação de Paula no corpo do jogador de futebol? Diga também nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. Ah, e não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever em nosso canal. Após a confusão com os dois homens no restaurante, a falsa Paula vai finalmente conseguir ganhar a confiança de Carmen e depois de muito insistir, vai fazer com que a casca-cu revele a senha de seu cofre. Muito animado, Neném vai tentar esconder da empresária sua alegria e já vai ficar pensando em descobrir o que tanto a dona da Wollinger esconde dentro de seu escritório. Já com Flávio e Guilherme capturados e presos sobre a mira de uma arma, Rony vai aterrorizar o casal, deixando eles completamente apavorados por perceberem que não tem mais como escapar. Apesar do momento assustador que os dois estarão vivendo, o irmão de Neném vai surpreender a dupla quando disser que quer a ajuda dos dois na participação em um plano pra acabar com a vida de Tucão. Percebendo que Guilherme e Flávio não entenderam nada, Rony vai dizer, vocês querem se livrar do Tucão e eu também quero. Eu tenho um plano pra fazer isso, pra acabar de vez com ele. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Todo mundo vai sair dessa ganhando. Sem entenderem o que Rony está querendo dizer, os dois vão logo perguntar qual é o plano do irmão de Neném pra acabar com o chefão da Tijuca. Tentando deixar as coisas ainda mais claras, Rony vai dizer que pretende usar a paixão que o miliciano tem por Flávia como isca pra atrair o bandidão e fazer com que ele se distraia e em seguida acabe com a vida dele. Percebendo que não tem pra onde fugir, Guilherme e Flávia vão acabar aceitando participar do plano do marido de Cora. Logo em seguida, Rony vai fazer contato com o Tucão e vai dizer pro miliciano que descobriu onde Flávia está se escondendo. Percebendo a animação do chefão, o irmão de Neném vai se oferecer pra marcar o encontro dele com a dançarina e vai imediatamente receber uma resposta positiva de Tucão. Sem saber que está sendo passado pra trás, o marginal vai marcar com Rony o local e o horário pra que ele consiga encontrar com sua amada novamente. Com o encontro já marcado, Flávia e Guilherme vão até a delegacia pra conversar com o delegado Torres e o subdelegado Nunes sobre o plano de Rony. Revelando tudo que estão aprontando, o casal vai deixar a dupla de policiais bastante animada, com a possibilidade de finalmente conseguirem prender o poderoso chefão do bairro da Tijuca. Percebendo que o plano do irmão de Neném realmente pode dar certo, Flávia e Guilherme vão ficar bastante esperançosos com a possibilidade de livrar a pele da dançarina de mais uma enrascada. Saindo da delegacia, Flávia e Guilherme vão até a mansão dos Monteiro Bragança e vão acabar tendo mais uma vez um momento cheio de romance. Como sempre demonstrando toda a sua paixão pelo Doutor das Galáxias, a dançarina vai insistir em beijar o seu amado, mas logo vai perceber que, mais uma vez, o cirurgião não tira a ex-esposa de sua cabeça. Acontece que durante a troca de carinhos, Guilherme vai acabar chamando Flávia de Rose e completamente furiosa com a troca de nomes, a dançarina vai decidir expulsar o médico de seu próprio quarto. Muito constrangido, Guilherme vai embora, se lamentando por ter deixado Flávia decepcionada mais uma vez. Ao final do capítulo, já com a senha do cofre de Carmen em mãos, Neném vai dar continuidade ao seu plano e vai passar para Marcelo a informação sobre como abrir o objeto que está no escritório da empresa. Seguindo os planos de sua ex-chefe, o cafajeste vai abrir o cofre, mas vai acabar deixando pistas de sua presença na sala da Volingue. O que vai fazer com que Carmen descubra que seu escritório foi invadido e que o seu cofre foi aberto. Esse foi o resumo de hoje de Quanto Mais Vida Melhor. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí